Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu Folhas. Hoje é dia de Hora do Conto. Como não podia deixar de ser, eu não podia deixar passar o mês dos namorados sem vos trazer algumas histórias relacionadas com o tema e portanto eu escolhi 3 contos infantis para vos contar. Vou gravá-los todos de seguida, vou publicá-los ao longo do mês. Eu espero que vocês gostem. Vão-me dando feedback nos comentários e vamos a isto. Amor monstro. Isto é um monstro. Olá monstro. Acho que estamos todos de acordo. Ele é, no mínimo, um bocadinho esquisito. Ele vive num mundo rodeado por coisinhas fofinhas e ternorentas. O que dificulta bastante a vida de alguém um bocadinho esquisito. Já devem, com certeza, ter reparado que toda a gente adora gatinhos e cachorrinhos e coelhinhos. São coisinhas fofinhas e ternorentas. Estão a ver? Mas ninguém adora um monstro ligeiramente peludo e com olhos um tanto desbogalhados. Pobre monstro. Tudo isto poderia ser o suficiente para deixar um monstro muito abalado e deprimido. Mas como este não era o tipo de monstro de se deixar levar pela tristeza, decidiu partir em busca de alguém que o amasse tal como ele era. Lista para enfrentar o mundo. 1. O ursinho de plus. 2. Binóculos. 3. Óculos. 4. Telefone. 5. Lanterna. 7. Dónuts. Ele procurou nas montanhas, procurou bem nos vales. Ele procurou nas planícies, procurou por dentro. E procurou por fora. Mais do que uma vez o monstro achou que talvez, talvez mesmo, ele tivesse encontrado aquilo que andava à procura. Mas a verdade é que as coisas nunca eram como pareciam. Sim, podia dizer-se que a busca de um monstro não tinha corrido nada bem. E depois começou a correr ainda pior. Locais onde procurar. Montanhas. Check. Valdes. Check. Planícies. Check. Dentro. Check. Fora. Check. Noutros locais. Check. Material utilizado. Lanterna. Usada. Telescópio. Partido. Dónuts. Comidos. Dónuts de emergência. Comidos também. Mapa. Já estive em todo o lado. Meias lavadas. Usadas. De facto, as coisas não correram bem durante tanto tempo que aos poucos tudo começou a ficar cada vez mais escuro e assustador. E bem, não muito agradável. Por fim, depois de ter perdido todo o entusiasmo, o monstro decidiu que era tempo de desistir. E regressar a casa. Mas num piscar de olhos esbugalhados, tudo mudou. Que, sabem, às vezes, quando menos esperamos, o humor encontra-nos. Vitória, vitória. Acabou-se a história. A história, amor monstro, é escrita e ilustrada por Rachel Bright, é publicada em Portugal pela Editorial Presença e é, sem dúvida, uma das histórias mais ternurentes que eu alguma vez conheci. Eu gostava, de facto, que vocês pudessem pegar neste livro. Se tiverem a oportunidade de o fazer ou mesmo de o comprar, não é um livro caro, custa à volta de 4 euros, penso eu, não muito mais do que isto. Se tiverem a oportunidade de pegar num livro, de lhe tocar, façam-no. As ilustrações são deliciosas e cheias de detalhes. Há imensas coisinhas escritas nas ilustrações, que eu não as li todas, porque são, de facto, bastantes. Se tiverem a oportunidade, peguem neste livro, dê-lhe uma vista de olhos, tenho certeza que vão adorar. E... É tudo por hoje. Até ao próximo vídeo do Belfolhas. Tchau! Tchau!